Vou ensinar a vocês alguns macetinhos para manobrar a carreta, certo? Eu sei que para quem faz é muito simples, mas para quem nunca fez é bastante difícil, certo? Primeiramente você vai sentar, se acomodar, ajeitar o volante do jeito que faz. Eu estou com o caminhão com caixa automatizada, então é mais prático. Mas você vai ajeitar o caminhão, você vai ajeitar os espelhos. Observe que o espelho, você tem que estar com uma leve visão ali, onde você pega um pouco da lateral da gabine e que você pegue a carreta. Veja, eu não posso deixar o espelho assim, certo? Deixa um pouquinho aqui, ambos os lados, lá também, observe lá, certo? Você tem que deixar um pouquinho, não pode fechar ele demais e também não pode abrir ele demais. Você tem que estar vendo um pouquinho do peito da carreta e um pouco da lateral da gabine. Bom, feito isso, se acomodado na gabine, se ajeitado, vamos ao princípio. Primeiramente, gente, quero dizer para vocês o seguinte. Você tem que aprender a andar reto para trás. Só um pouquinho que eu vou regular o volante. Você tem que aprender a andar reto para trás. Nada de ficar mexendo o volante toda hora. O caminhão já está alinhado, certo? Não tem necessidade de você ficar mexendo para cá e para lá, certo? Porque uma mexidinha que você dá aqui, ele vai alterar a traseira lá bastante, certo? Ele vai mexer. Então, toda mexida que você der aqui, se você der uma mexidinha, você automaticamente volta. Por que você mexe um pouquinho? Você mexe para você não perder a traseira, certo? Observe lá, ó. Primeiramente, você tem que aprender a andar reto, sem ficar fazendo aquela minhoca, aquele zigue-zague. Ó, eu vou andar reto para vocês observarem, ó. Vai devagarinho, que você vai ver, ó. Vocês não estão percebendo? Mas está rodando, ó. Então, o que que acontece? Você tem que pegar, esse é o primeiro passo. Aprender a andar reto para trás, sem minhocar a carreta. Observe o que eu vou fazer aqui, ó. Ó. Observe o volante, ó. Uma mexidinha que eu dou, ó. A carreta vai se deslocar sempre ao contrário. Se eu virar para cá, a carreta vai para lá. Certo? Ó. Observe que ela vai abrindo, ó. Opa. Então, o que que acontece? Eu desfaço novamente. Ó lá, ó. Eu tenho que deixar alinhada a carreta com o cavalinho. Observe. Ó. Eu mexo um pouquinho, eu desfaço. Mexo um pouquinho e desfaço. Se você for fazendo, desfazendo e fazendo, ó. Mexe um pouquinho e desfaz, ó. Para que ela não entorte. Observe. Sempre tenta manter alinhada. Você olha lá. Está vendo lá, ó. Você observa que você tem que estar sempre vendo a parte traseira da carreta. Está chovendo? Aqui está meio ruim, ó. Ó. Você não pode perder a parte do eixo lá da carreta. Certo? Ó. Observe. Sempre tenta manter alinhada. Não é necessidade de você ficar mexendo o volante. Ela está reta. Não tem que você ficar puxando para cá e para lá. Ó. Observe ali, ó. Observe que aqui, ó. Entre esse espaço aqui, ó. E aqui a carreta, ó. Está vendo? Ele não abre, ó. Ele não pode abrir. Isso para andar reto. Veja bem. Para andar reto, ó. Ele não abre. Porque se eu fizer isso aqui, ó. Observe, ó. Sumiu lá, ó. Está vendo? Não tem mais aquele espaço ali, ó. Sinal que a carreta vai virar para o outro lado. Eu volto. Ó. Agora eu vou voltar. Certo? Olha lá, ó. Ela vai aparecer aquele espacinho lá de novo. Observe. Ó. Vou aderreitar. Olha lá, ó. A carreta está reta de novo. Certo? Vou puxar lá na frente de novo, vocês verem. Tudo novamente. Então não há necessidade de você ficar mexendo no volante o tempo todo se a carreta está reta, tá? Basta você segurar com firmeza o volante e ficar fazendo passo a passo, ó. Vem devagarinho, ó. Dá uma mexidinha. Puxa um pouquinho e volta. Ó. Mexe um pouquinho e volta. Não há necessidade de você ficar mexendo no volante. Olha lá, ó. A carreta praticamente desce sozinha. Se você ver que ela vai para um lado, puxa um pouquinho, mas já volta imediatamente. Ó. Olha lá, ó. Para endereitar ela. Ó. Está vendo? Você consegue ver a lateral todinha da carreta. Está vendo lá, ó. Você não se perde, ó. Outro detalhe. Se baseia em alguma coisa no chão, uma linha, um meio fio, alguma coisa. E observe. Se não tiver nada nesse lado de cá, não há necessidade de você ficar cuidando do lado de cá. Se preocupando com esse lado de cá. Você primeiramente, você observa lá. Vê que não tem nada aqui. Que não tem nenhum carro. Não tem nenhum baú. Não tem nada. Vai num pátio grande que eu estou fazendo aqui. Vai testando, ó. Aí você vê que não tem nada aqui lá. Se preocupe apenas com um lado. Com esse lado aqui, ó. Certo? É onde ele vai dar a base para você. Aí você vai sentindo ele aqui, ó. Observe que aqui você vai ter esse vãozinho ali, ó. Que você vê onde a carreta vai pegando, ó. E você vai puxando. Se você vê que ele fecha, ó. Vou fechar ele para você ver, ó. Ó. Abriu demais. Sinal que a carreta... Olha lá. O lado de lá fechou, ó. Observe lá. Está vendo? Está fechando, ó. Sinal que a carreta vai para o lado direito. Você viu que entortou demais? Volta. Ó. Volta a linha. Está vendo lá, ó. Apareceu a lateral da carreta. Está reto? Sinal que está reto a carreta. Aí você vai indo, ó. Mexe só um pouquinho e volta. Mexe um pouquinho e volta. Certo? Olha lá, ó. Você tem que aprender a andar reto. Primeiramente. Primeiro passo. Aprende a andar reto para trás. Em linha reta. Sem ficar minhocando a carreta. É o primeiro passo para a manobra. Beleza? Vamos para o outro passo agora.